Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, nosso tempo de buscar a Deus, buscar sua graça, de sermos tomados por sua presença. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai pegar você onde quer que você esteja. Vamos começar orando? Pai, na tua presença nós estamos, crendo que em ti somos sarados, perdoados e avivados. É a tua glória que nos mantém em pé, é o teu poder que nos sustenta, é a tua unção que nos abastece e em ti, Senhor, somos restaurados, abençoados, vivificados, meu Pai. Que a nossa alma se deleite em ti, que o nosso Espírito, Senhor, encontre na tua presença tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo o que precisamos, o Senhor é tudo o que precisamos. Tua presença é o nosso sustento e a tua graça é o nosso combustível. E nós te adoramos, ó Pai, adoramos a beleza da tua santidade, adoramos, ó Deus, a beleza da tua santidade. É o Senhor que nos mantém em pé, é o Senhor que nos mantém pulsantes. E eu peço, Senhor, que a tua glória nos envolva, que o teu poder nos abasteça, que o Senhor venha de uma forma tão poderosa, tão poderosa, manifestando tua graça, teu amor e tua fidelidade, enchendo o nosso celeiro e a nossa vida, Senhor, daquilo que tanto precisamos. Venha ao nosso encontro, Pai querido. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça, quebra todas as cadeias e grilhões, desfaça os laços do inferno. Nós clamamos pela tua intervenção. E eu te peço, Senhor, que enquanto estamos clamando aqui, visita a nossa casa, visita a nossa família, visita os nossos sonhos, visita nossos filhos, casamentos, Senhor, trabalho, que não exista nenhuma área da nossa vida que esteja descoberta, mas que o teu poder, ó Deus. É por isso que estamos aqui no clamor, como vigias, como homens e mulheres que não vão desistir, que não vão abrir mão do chamado, abrir mão dos milagres, abrir mão da provisão. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso e a tua presença nos abastece, nos sustenta, nos renova. Eu te adoro, Pai. Eu te bendigo, Senhor. E eu sei que em ti somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Bem-vindo a mais um clamor. Eu espero que Deus pegue você aí. Deixe aqui já nos comentários o teu pedido de oração, qual é a sua guerra, a sua luta, o seu enfrentamento. Nós vamos buscar a Deus com tudo que temos e eu tenho certeza que algo vai acontecer. O Espírito de Deus vai se mover entre nós. A graça redentora de Jesus Cristo vai nos pegar e eu sei que você será poderosamente tocado e cheio daquilo que Deus vai fazer. Já pega esse link e manda para o máximo de pessoas que você puder e a gente vai construir essa conexão de busca, de fé. Eu mando meu beijo para as crianças que estão sempre ligadas aqui e que o Senhor te abençoe muito, te encha, te prospere, te envie para algo muito além do que você pode pensar e imaginar. A glória do Pai sobre a sua vida, a glória do Pai sobre o seu coração enchendo, inflamando, potencializando e trazendo o avivamento, o avivamento que você tanto precisa. Ok? Eu quero antes de orar por você, deixar um texto tão marcante que tem permeado os meus dias nesse período que de tanta instabilidade, de tantas coisas acontecendo que é o Salmo 108 que fala Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, arpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Mas eu amo, além de tudo isso, o verso 1 quando diz O meu coração está firme. Escreva no chat. O meu coração está firme. É sobre isso. Firmar o coração. Firmar os passos. Crer num Deus que simplesmente é fiel. É fiel para cumprir o que diz. É fiel para estar ao nosso lado. Não nos abandona. Não nos deixa. É poderoso. É incrível. É sensacional. É o nosso Jeová Jiré. O Deus da providência. E eu acredito, em nome de Jesus, num tempo de milagre na sua vida. Num tempo de avivamento. Num tempo de glorificação. Onde o mal não vai prevalecer. O mal não vai prevalecer. Amém? Eu quero ler alguns pedidos de oração aqui. da Sica Carvalho. Peço pela minha vida espiritual e libertação. Valmir Cândido. Peço oração pela cura da minha esposa Silvana, que está com câncer de mama. A Nadima Maia. Nadima Maia. Oração por uma porta de emprego para o Alain. Adriana Benevides. Oração pela vida espiritual e libertação das drogas do Juan. Isabel Faveiro. Faveiro. Peço oração por minha vida financeira. Nós vamos orar agora. Por esses e todos os pedidos que estão aí no chat. O meu coração está firme. O meu coração está firme. O meu coração está firme. É sobre isso. O meu coração está firme. Pai, em nome de Jesus. O meu coração está firme. É isso que a tua palavra nos ensina. Haja o que houver. Venha o que vier. O meu coração está firme. O meu coração está firme. O meu coração está firme. Não em promessas humanas. Não em promessas passivas humanas. Mas o meu coração está firme nas palavras do meu Deus. O Redentor da minha vida. O Autor e Consumador da minha fé. O Deus em quem nós encontramos poder. Unção. O Deus em que nos põe de pé. Como eu creio, Senhor Jesus, no teu nome. Como eu creio no teu poder. Como eu creio na tua glória. Como eu creio que o Senhor se manifesta. Como eu creio, meu Pai. O Senhor é fiel. O Senhor é incrível. O Senhor é maravilhoso. E não há outro como tu. Não há outro que se compare a ti. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ó Deus, liberta dos cativos. Liberta os oprimidos, Pai. Manifesta a tua glória. Eu peço, Senhor, uma forma tão especial do Senhor mudar a história. Mudar e quebrar os paradigmas. Mudar e quebrar os laços do Satanás. Satanás não vai prevalecer. O inimigo não vai triunfar. Eu creio e clamo por um tempo de libertação. Eu creio e clamo por um tempo de avivamento. Ó Espírito Santo de Deus. Venha com o teu fogo. Venha com o teu poder. Venha com a tua glória. Venha com a tua graça. Venha manifestando a tua unção. O Senhor é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E eu sei, meu Pai, que na tua presença até a tristeza salta de alegria. Meu Deus, vai quebrando o laço do inferno. E aqueles que estão vacilantes, aqueles que estão abatidos, toma-os em tuas mãos. Toma-os em tuas mãos, ó Deus. Vai quebrando, Senhor, todo o desânimo. Toda a seta maligna que vem trazendo perturbação, tristezas, dores. Não vão prevalecer. Não vão permanecer. Está amarrado agora. Quebrado, anulado, lançado no abismo. Eu abençoo e clamo por todos os pedidos de oração feitos aqui no chat. Todos os pedidos colocados aqui. Entramos em guerra espiritual agora. Lugares dominados nas regiões celestes por demônios. Dominados por Satanás. Caiam por terra agora. Não vão prevalecer. Não vão permanecer. Maior é aquele que está em nós do que o que está lá fora. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus, Jesus, Jesus é o Senhor. Eu abençoo. Eu creio. Eu creio em avivamento. Eu creio em milagre. Eu creio em porta aberta. Senhor, vai curando os que estão enfermos. Vai libertando aqueles que estão aprisionados emocionalmente. Abrindo portas de emprego. Salvando, libertando, vivificando. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. É no nome de Jesus que cremos. É no nome de Jesus que confiamos. É no nome de Jesus que nós declaramos a nossa esperança. Oh, Santo de Israel. Oh, maravilhoso Deus e Eterno Pai. A Tua presença é a fonte da nossa vida. A Tua presença é a fonte dos nossos dias. É a Tua presença que nos abastece. Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Digno, 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 digno é o nome do Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o nome do Senhor. Oh, glória. Glória, glória ao Pai. Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu Te amo. Eu Te adoro. Eu Te glorifico. Eu Te bendigo, ó Cristo Jesus. Tua presença é o que nos põe em pé. Tua presença é o que nos põe em pé. Tua presença é o que nos sustenta. Aleluia. E eu creio num tempo de poder sendo derramado sobre a vida dos Teus filhos. Encha-os de vitória. Encha-os de unção. Encha-os de glória, Pai. Oh, sustenta-os pela mão direita. Pai nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o Teu nome e venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Beijo. Deus te abençoe e te sustente. Até o próximo Clamor da Madrugada. Uau, que clamor poderoso. Meu coração pegando fogo aqui. Eu espero que o seu também. Quero agradecer a todos que têm feito do Clamor da Madrugada o seu momento de conexão com Deus. As crianças que a cada dia que passam estão mais presentes aqui no Clamor. Obrigado por todas as contribuições feitas aqui no canal. Graças ao seu esforço, a gente continua trabalhando para levar mais conteúdo a você. Além do Clamor, de segunda a sexta-feira nós temos Penseória às nove da manhã e de segunda, quarta e sexta, às oito horas, sermões inéditos aqui no canal. Se conecte mais comigo e vamos crescer em direção à presença de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.